Olá pessoal, vamos lá, uma aula de vídeo para limpeza do celular Vamos começar por aqui Esses são celulares de operação do sistema Android Então o mais simples, primeiro aplica nesse aqui, cada celular é diferente Um do outro, e você, esse aqui por exemplo, é no meio Aí você segura o botão, ele vai aparecer todas as telas Você pode simplesmente, ou limpar tudo uma vez aqui, ó Então tem um X, aí ele limpa, aí esse também, tudo X, ou um de cada vez, tá bom? Essa é uma das maneiras simples para você limpar e não deixar a memória tão pesada Outro, ó, eu vou começar por um, e às vezes a gente vai acabar terminando no outro, ó O botãozinho sempre, ó, de configuração, é esse aqui, ó Esse aqui por exemplo, tá lá em cima, tá vendo? Eu vou trabalhar nesse aqui, no preto, é, para vocês terem uma ideia Para não dar uma confusão, então eu vou separar esse aqui E a gente vai colocar só o preto Ó, vou clicar nele aqui em cima Configurações, tá vendo? Vai aparecer essa tela de conexão Aí você vai aqui, onde tá escrito mais, ó Mas, mais, ó Apertou, ela vai aparecer essa tela Procura no seu celular, às vezes vai estar com esse nome, ó Gerenciador de aplicação ou gerenciação de aplicações Clica nele Vai abrir uma página de todos os aplicativos baixados no seu celular De preferência, os que acumulam muito, muito na sua memória É o Google Chrome Ó, vou pegar o meu Aí você vem aqui em gerenciar armazamento E limpar todos os dados, tá? Ele vai voltar ao zero Galera, ele vai pedir, se pode excluir mesmo Não vai excluir o app Vai só limpar, ó Aí ele vai zerar Você tá vendo que zerou? Daqui o celular já vai ficar mais limpo Aí eu volto aqui, ó Para a tela inicial E vou procurando Além do Chrome O que come muita memória É esse tal de Facebook, ó Vamos aplicar aqui no Facebook, ó Ó quanto que ele já tá consumindo, ó 68,49 Eu vou limpar só os cashes É o que a gente chama de limpar o cashes, tá? Ó lá, zerou, tá? Pode limpar os dados Mas se você limpar os dados Você tem que, toda vez que você limpar os dados Você tem que entrar com a senha de novo no Facebook Nesse caso, para economizar E não ter esse problema Eu deixo só limpar o cash Já faz uma grande diferença Outro danado Que às vezes pega muita memória, ó Vamos descendo, ó Esses são todos os meus aplicativos O WhatsApp ou o YouTube, né? São dois que pegam Apesar de ser pequeno, ó lá, ó 1,23 MB Então, ó, vou dar uma limpadinha Mesma coisa Se você limpar o dado Você tem que configurar Entra toda hora no WhatsApp com uma conta Com a mesma conta, tá? Vou lá no YouTube Aqui eu posso limpar tudo Que o YouTube permite, ó Aí limpei Tranquilo, tá? Esse é um dos procedimentos Que a gente chama de limpar cashes É um procedimento que tem que ser feito Para quem usa muito o celular Diariamente Você pode limpar todos os aplicativos, tá? Eu só dei a dica desses três Que no meu caso aqui Ele consome muita memória Mas tem vários aqui, ó Vou dar um exemplo aqui, ó Drive Posso, ó Ele está usando só 1,4,4 Kbytes Mas eu posso limpar, ó Não tem problema Ele vai pedir Você põe ok Tá vendo? Tem vários Aí você pode estar fazendo isso com todos, tá? Todos os aplicativos que você tem Só toma cuidado com esses do banco Mas mesmo assim dá para reaplicar novamente do message, né? O message, ó Aqui, ó É pouco, ó Então eu vou limpar o cash só Tá bom? O próximo, ó A gente volta sempre lá na tela padrão Que é o inicial Vai ter uma pastinha amarela Alguns vão estar escrito minha pasta Meus arquivos, ó Meus arquivos Eu vou chegar aqui Vem aqui em todos os arquivos, ó Cartão SD e memória interna Normalmente tenta limpar sempre a memória interna Cartão SD, né? Quem consome mais de todas essas pastas? Normalmente, de novo, o vilão aqui, ó É o WhatsApp, ó Que às vezes você recebe muito, ó Vem aqui Dá um clique nele Lixeirinha apaga Tá? Ok, confirma Todas essas pastas você não pode abrir, ó Média Põe na média Aí você vem aqui, ó Tem... Abre a pasta Vê, ó Não dá pra você abrir, ó Você vai ver que ele é impossível Então dá uma limpadinha Que é interessante Pra vocês deixarem a memória mais rápida possível, tá? E assim por diante, ó Documentos O que são os documentos? São os livros, ó No caso aqui, uma amiga minha chamada Marisa Ela manda bastante livro Eu salvo aqui E dá pra salvar direto no computador Se você quiser, tá? Isso é uma outra coisa que eu vou falar depois Tá bom? Mas aqui, ó Vamos dizer assim, ó Eu não quero esse livro aqui, ó Eu vou apagar porque eu já tenho ele Mas vamos lá Vamos dar uma apagada Eu vou lá e no lixinho, ó Apago Porque pra mim não interessa Eu já tenho ele salvo Isso também O livro, os documentos acumulam muito Usam muita memória Vídeos, ó WhatsApp do vídeos, ó Ó Tudo isso aqui é os vídeos Aí você vê se interessa No meu caso aqui, o que eu mandei, ó Vamos abrir Tá vendo que ele demora? Tem milhões de vídeos, ó Eu vou tentar selecionar um aqui E vou selecionar todos, ó 76 vídeos selecionados Pra mim não interessa Eu vou apagar O celular já começa a ficar mais rápido Vocês vão perceber isso, tá? Imagens É a mesma coisa E assim por diante Cada pasta, ó Vocês vão utilizando, ó Aqui quantas imagens Vou clicar aqui Vou limpar 22 imagens Limpei Mas sempre olhando antes Se interessa, ó Por exemplo Pra você entender Eu vou abrir essa aqui, ó Pra ver se interessa ou não Eu cliquei em cima, ó Tá vendo? Ah, pra mim não interessa Aqui, ó Clico aqui Limpo Aqui em cima Tá bom? Aí sempre vai aparecer Nas próximas imagens Aí você vê qual que você quer E que interessa Todos esses aplicativos Você pode estar limpando Pasta por pasta Isso também vai facilitar Bastante O desempenho Do seu celular Acabando ele Deixando ele Muito mais rápido Tá bom? Um grande abraço Espero que tenha ajudado vocês Tchau